Esta é uma mensagem de reprovação dirigida especificamente ao reino do norte. Efraim seria castigado por seu orgulho e embriaguez. O orgulho o havia levado a ser independente de Deus e a embriaguez o levar a desprezar suas orientações. Por isso, devido à desobediência de Efraim, Deus se assentaria para julgá-lo. O capítulo menciona uma tremenda negligência dos líderes do povo nos versos 8 e 9. Líderes e povo estavam contaminados, literalmente e espiritualmente. Por isso, para conduzir o povo de novo, de novo os retos caminhos, a verdade deveria ser ensinada, diz o verso 10, de forma clara e lógica, uma ideia conduzindo para a outra. Provavelmente, o ponto alto deste capítulo seja o verso 23. Escutem o que eu vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Não há nada mais devastador para os filhos e filhas de Deus do que não ouvir as palavras de quem sabe o que é melhor para nós, o nosso Pai Celestial. Neste dia, ouça a voz de Deus e viva a vontade do Pai Celestial.